O chaparim, a batata de arredada Sobava a batata no peito E os carangos da pedeira passeavam Sobava a batata no peito E os carangos da pedeira passeavam Baia, baia, baia Baia, baia, baia O chaparim da pedeira passeavam Baia, baia, baia Baia, baia, baia O chaparim da pedeira passeavam Obrigado.